E nesse primeiro ano, a gente já recuperou praticamente 80 políticas que existiam nesse país, sobretudo a de inclusão social, para que a gente pudesse colocar o povo mais necessitado na ordem do dia, tentando ajudá-los a se transformar em cidadão de primeira classe, tendo o direito de trabalhar e de comer. E nós conseguimos fazer isso. Nós ainda temos muito para fazer, porque nós apenas começamos a reconstruir o país. Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra, jogou adubo, que a gente jogou semente, que a gente cobriu a semente, e agora, esse ano de 2024, é o ano que a gente quer colher. É o ano da colheta daquilo que a gente plantou em 2023, e eu estou na expectativa de colher mais desenvolvimento, de colher mais emprego, de colher melhor saúde, de colher mais educação, de colher mais investimento em cultura, mais investimento em tudo o que pode significar melhoria do povo brasileiro. E é isso que vai acontecer.